Olá, estudantes! Eu sou a Elza Silva, sou a professora de inglês. Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Sejam bem-vindos à nossa aula de inglês número 14. E esta aula de hoje é para o sexto e sétimo anos, ok? E qual é a novidade da aula de hoje? Olha o que nós vamos estudar. Lembro que na aula anterior nós já introduzimos esse tema. E é claro que a partir de agora vamos ampliar o nosso conhecimento sobre ele. Olympic Games, Countries and Nationalities. Então hoje vamos falar sobre os Jogos Olímpicos, agora com foco nos países e nacionalidades. Ok? So, what are we going to learn today? O que é que nós vamos aprender hoje? Vamos utilizar os conhecimentos da língua inglesa para falar de nós mesmos e de outras pessoas, explicitando informações pessoais e características relacionadas a gostos e rotinas. Vamos também compreender o texto, compartilhando ideias sobre o que o texto informa, sobre o que o texto comunica. É claro que, como sempre, primeiro vamos organizar o nosso caderno. Escreva aí o cabeçalho em inglês. School, o nome da escola. Student, o seu nome. Grade, a série que você estuda. Date, a data da nossa aula de hoje. E Teacher, o nome do seu professor ou de sua professora da escola. Abaixo, coloque o tema, Olympic Games, Countries and Nationalities. Jogos Olímpicos, Países e Nacionalidades. E segue aquelas dicas de organização, para quando você for realizar as atividades de classe, aqui junto comigo, ou com seu professor ou professora da escola, coloque o título, Class Ecclesiastes. Atividade de classe. Se for atividade de casa, How do you work? E se surgirem aquelas dúvidas, doubts. Mas não deixem de tirar as dúvidas com os professores. Ok, students? Let's go! Vamos lá! Vamos começar a nossa aventura, primeiro, a partir desses questionamentos que irão direcionar o nosso encontro de hoje. Escreva essas perguntas em seu caderno, e responda-as com base em seus conhecimentos. Então, quais países irão participar dos Jogos Olímpicos de Tóquio? Do you know? Vocês sabem? What information a biography contains? Quais informações nós podemos encontrar num texto cujo nome é biografia? Coloque aí em seu caderno os seus conhecimentos sobre o tema. Let's go! Como vocês já sabem, não é novidade. Os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 começarão em 23 de julho e terminarão em 8 de agosto. Aproximadamente 206 países irão participar dos Jogos com um número estimado de 12.750 atletas. Vocês sabiam? E o lema das Olimpíadas é unidos pela emoção. É claro que esse termo está escrito em japonês, mas a Pro não ousa falar porque a Pro não sabe japonês. Em português, unidos pela emoção. Esse é o lema das Olimpíadas de Tóquio e é um lema que nos traz aprendizagens. Não é verdade? So, vamos lá. Vamos juntos. Countries in the Tóquio 2020 Olympic Games. Então, nós temos aqui alguns países que participarão dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. E eu trago as flags, as bandeiras, ilustrando cada país. Vamos ler junto comigo? Vocês já conhecem esses países em inglês, até mesmo porque nós já tivemos uma aula sobre isto logo no início das nossas aulas online. Vamos juntos comigo? South Africa, África do Sul, Canada, Canadá, The United States of America, os Estados Unidos da América, Austrália, a Austrália, Jamaica, a Jamaica. Um pouco mais. New Zealand, a Nova Zelândia. Malta, que é o país Malta. Índia, Índia. Esses países são países que falam a língua inglesa, mas eles também, alguns deles, têm o seu idioma oficial. Não somente o inglês, né? Mas também outro idioma que faz parte da sua origem, da sua cultura. Brasil, o nosso país, né? Que também está participando dos Jogos Olímpicos. E a sede dos Jogos, que é Japão. Ok, students? Bom, agora eu trago um desafio para nós realizarmos juntos. Vocês têm aí uma table, né? Uma tabela. E o desafio é você fill in the table. É você preencher esta tabela. É claro que você vai utilizar os conhecimentos aprendidos hoje, mas também conhecimentos que vocês aprenderam anteriormente. Nas aulas online, comigo, e nas aulas também que os professores de vocês ministram nas escolas. Observem que aqui, onde nós temos a interrogação, quando você clica, aparece a tarefa. Fill in the table. Preencha a tabela. Onde nós temos aqui uma lamp, uma lâmpada tem uma ajuda. Assista novamente a aula 14, que é esta aula de hoje. E com base nos países e bandeiras apresentados nos slides, preencha a tabela. Ok? Aí você clica em ok. Então aqui na tabela, nós vamos praticar preenchendo, preenchendo-a, com base nas imagens que nós vimos anteriormente. Por isso é importante que vocês assistam esta aula. Anotem no caderno, para depois realizar a atividade. Então eu vou fazer agora com vocês, esta atividade. Ok? Vamos lá? Vamos juntos. Eu vou escrevendo aqui, digitando, e vocês vão escrevendo no caderno. Então na primeira linha nós temos country, que é o nome do país. Nationality, a nacionalidade, né? Se você nasce no Brasil, você é, por exemplo, brasileiro. Colors of the flag, que são as cores das bandeiras que vocês vão poder observar. Observar, no slide anterior, em native language, que é a língua nativa deste país. Então vamos começar? Deixa eu chamar um de please, só um minutinho por favor. South Africa, Nationality. Olha aqui, quem nasce na África do Sul, a nacionalidade em inglês se escreve da mesma maneira, certo? O africano. Quais são as cores da bandeira da África? Black, Orange, Green. Vocês se lembram das cores? Preto, laranja e verde. E a língua que eles falam, é claro, além do inglês, né? Porque nós já sabemos que esses países, exceto o Japão e o Brasil, são países que falam a língua inglesa como idioma oficial. Então, a África do Sul, eles têm este idioma, o africano. E muitos outros, né? Mas esse daí é o mais falado, além do inglês. Próximo país, de acordo lá com as bandeiras que eu exibi, Canada. Quem nasce no Canadá em inglês, Canaria. Quais são as cores das bandeiras? White, Red, branco e vermelho. E o idioma oficial, além do inglês, é French, francês. So, ok. Next one. The United States of America. Que nós já conhecemos, né? Muito bem. Então, the United States of America. Estados Unidos da América. Qual é a nationality? American. Just a moment. So, American. Cores da bandeira, né? Color of the flag. Blue. White. Red. O idioma, inclusive, é o que nós estamos aprendendo. Eita, a própria digitando errado. Englês. Depois, nós visualizamos a bandeira da Austrália. E qual é a nacionalidade em inglês de quem nasce na Austrália? Então, basta você acrescentar aqui um N. Austrália. E a bandeira é blue, white, red. Então, azul, branco e vermelho. E lá na Austrália, qual é o idioma falado? English. Inglês. Next one. Jamaica. Jamaica. Nationality is Jamaican. Acrescenta apenas a letra N. As bandeiras da Jamaica. Ou melhor, as cores da bandeira, né? Green. A gente ajuda para o yellow, black. Vamos me ajudar, tá? Green, yellow, black. Verde, amarelo, preto. E o idioma? English. Ok? Ok. Vamos continuar. Logo depois. New Zealand. New Zealand. Neste caso, da Nova Zelândia, o idioma se escreve da mesma maneira. New Zealand. E as cores da bandeira? Blue, red, white. Blue, red, white. E o idioma, além do inglês, é o Mowry. Mowry. Malta. O idioma, ou a nacionalidade é Maltese. Maltese. A bandeira deles. Red and white. Red and white. Vermelho e branco. E o idioma, Maltese, né? Maltese. Aqui em português. Em inglês, sem acento. So, Indian. Quem nasce na Índia, em inglês. Olha, você só vai acrescentar o N, Indian. As cores da bandeira? So, orange. White. And green. E o idioma, além do inglês, Indy. Brasil, o nosso país. Lembrando que o nosso país em inglês se escreve com Z, não é? Em português com S. Brazilian. A nossa bandeira, todo mundo sabe as cores, né, gente? Blue, green, white, yellow. Ok? E o nosso idioma, português. E por fim, o último, a sede dos Jogos Olímpicos, Japão. Nacionalidade, para quem nasce no Japão, em inglês é japonês. As bandeiras, ou melhor, as cores da bandeira, é white and red. E a língua, também, de japonês. Escreve da mesma maneira aqui a nacionalidade. Agora, será que nós acertamos? Olha aqui. Vou clicar neste símbolo e observe. O que é que aconteceu aqui? Existe um erro, certo? E este erro vocês vão descobrir. Então, eu já fiz de propósito, justamente para mostrar para vocês, quando a palavra é sinalizada de verde, contorno pintado de verde, é porque ela está correta. Quando a formazinha, o retângulo, ele é vermelho, é porque a palavra tem algum erro. Ou eu digitei errado, ou coloquei faltando um acento, enfim. Então, esse desafio é para vocês descobrirem. Vocês irão voltar lá nas bandeiras, analisar direitinho, escrever no caderno, e depois, acessa o link e preencha a tabela para vencer o desafio online. Ok, students? Let's go! Então, vamos lá. Vamos continuar, porque hoje nós temos várias coisas para aprender. Do you know Teddy Woman Depicturing? Vocês conhecem essa mulher na gravura? Yes, I'm sure you do. Claro, eu tenho certeza que vocês conhecem. Marta Vieira da Silva. Marta Vieira da Silva was born on 19 February, 1986, in Alagoas. Então, Marta Vieira, ela nasceu em 19 de fevereiro de 1986, em Alagoas. She is a Brazilian footballer. Ela é uma jogadora de futebol brasileiro. Quem não conhece é a Marta, não é? Que se destaca internacionalmente. So, she plays for the Orlando Pride in the National Women's Soccer League and the Brazilian National Team as a fourth. Então, ela joga no Orlando Pride, que é a Liga de Futebol Feminino Nacional. E a posição dela é de atacante. She holds the record for most goals in Brazil International Football. Então, ela alcançou o recorde de mais gols no futebol brasileiro internacional. Então, isso é um trecho de um texto que fala dessa jogadora de futebol feminina, Marta Vieira da Silva. E vocês podem continuar lendo através do link que está espelhado na tela. Ok, students? Então, a minha pergunta para vocês é Que tipo de texto é esse? Vocês conseguiram identificar? What information a biography contains? Então, que informações uma biografia traz, né? Uma biografia tem. Então, esse é o gênero textual que nós estamos usando hoje, né? Estamos estudando hoje, na verdade. Biography, biografia. Então, nós podemos encontrar neste texto Full name, que é o nome completo Marta Vieira da Silva Date of birth A data de nascimento dela 19 February 1986 19 de fevereiro de 1986 Place of birth O lugar onde ela nasceu O lugar onde ela nasceu Alagoas, Brasil Position A posição que ela ocupa Como jogadora de futebol Forward Atacante Killer team O time onde ela joga Orlando Pride E a camisa Que é a camisa Que é a camisa de Marta A camisa de Marta Ok? Então Eu gostaria de destacar Alguns elementos nesse texto Para vocês Justamente para que nós possamos perceber Quais os aspectos que nós vamos encontrar De maneira comum Em textos biográficos Então observem As formas verbais Nós estamos aqui lendo uma biografia De uma personalidade Que ainda está viva Então neste caso Vocês vão encontrar Verbos no passado Quando se refere a ações Que ela praticou anteriormente E verbos no presente Porque ela ainda está Na ativa E a biografia É um texto Que geralmente trata de pessoas Que deram contribuições Para nosso país Contribuições culturais Históricas Neste caso Ela se destaca como esportista So Nós temos também O uso de marcas temporais Observe que logo no início do texto Você tem o Was born Que é o verbo nascer No passado Place O verbo jogar No presente Holds O verbo alcançar Também no presente E nós temos a marca temporal On 19 February 1986 Ela nasceu Em 19 de fevereiro De 1986 Além disso Nós utilizamos Substantivos E pronomes Para substituir Palavras Desse modo A gente evita A repetição De termos No nosso texto Então o texto Se inicia Com o nome de Marta E logo depois Utiliza-se o pronome She Para substituir O nome da jogadora She É o pronome Da língua inglesa Que corresponde Ao nosso pronome Ela Além disso Nós temos Expressões No texto E situações Que qualificam A jogadora Como por exemplo Dizer que ela é Uma jogadora brasileira Que ela joga Pelo time Orlando Pride Que ela é A atacante Do time Que ela alcançou Um recorde De muitos gols Então são expressões Que nós utilizamos Para qualificar Para revelar Aquilo Que destaca Marta Dentre outras pessoas Aqui no Brasil Ok? So Let's go Vamos lá Read Marta's Biography And answer Então vamos praticar Agora Algumas perguntinhas Em inglês A respeito Da biografia De Marta Registrem O seu caderno Where is Marta From? De onde Marta é? She is from Alagoas Brazil Ela é de Alagoas Brasil What's her Nationality? Qual é Sua nacionalidade? She is Brazilian Ela é Brasileira What's her native language? Qual é a língua nativa dela? A sua língua nativa? It's Portuguese É português When was she born? Quando ela nasceu? She was born On 19 February 1986 Ela nasceu Em 19 de fevereiro De 1986 And number five What sport does she like? Qual é o esporte que ela pratica? She plays soccer Ela pratica futebol Ela joga futebol Ok? Observem que nessa tela Eu destaquei algumas palavras Her She Justamente para mostrar para vocês Que essas duas palavrinhas Que são pronomes da língua inglesa She Pronome pessoal Correspondente a ela Her Pronome possessivo Correspondente a sua Então sempre Quando nos referimos A alguém do sexo feminino Vamos utilizar Nos nossos textos Nas nossas frases Os pronomes She E her Ok? Se liguem aí nessa dica Porque nós vamos retomá-la Logo após Nos próximos slides Ok Answering about you Estas perguntas agora É sobre você Escreva-as aí em seu caderno E você irá agora Responder em inglês Sobre você Number one Where are you from? De onde você é? Eu vou responder com base Na minha realidade I'm from Jacobina Já ouviram falar nessa cidade? Pois eu sou de lá Where are you from? I'm from Jacobina What's your nationality? Qual é sua nacionalidade? I'm Brazilian What's your native language? Qual é sua língua nativa? It's Portuguese É português When were you born? Quando você nasceu? I was born on 27 April 1971 Eu nasci em 27 de abril de 1971 What esportes do you play? Quais esportes? Ou qual esporte você pratica? I just walk Eu apenas ando L e U E você? Registra aí em seu caderno Ok? E now Vamos fazer a revisão What do you learn today? O que é que nós aprendemos hoje? Nós ampliamos o nosso repertório lexical O nosso conjunto de palavras No que se refere a nomes de países e nacionalidades em inglês Nós também vimos que o texto biográfico Ele traz informações sobre a vida de pessoas que se destacam na sociedade Identificamos também a presença do simple present De verbos no tempo presente simples Que nós estudamos na aula anterior Play, hold, yes E identificamos também o verbo was born Do simple past Esse verbo está no passado simples Então concluímos que No texto biográfico sobre Marta Há verbos no passado E verbos no presente Relembramos também que Nas frases afirmativas Nas terceiras pessoas do singular Lembram as terceiras pessoas do singular São He, ele, she, ela, it, ele ou ela O que é que nós fazemos então no final do verbo Nas frases afirmativas Acrescentamos o s Ok? Então o verbo play Se eu digo ela joga She plays O verbo hold Que é alcançar Conquistar She holds Ela alcança Ela conquista Ok, students? Observamos também o uso dos verbos auxiliares Do e das Nas perguntas que nós fizemos E relembramos os We de questions Os quais utilizamos para elaborar perguntas What Que significa o que O qual When Que significa quando Were Que significa onde So Let's practice Então segue aí para vocês O desafio da aula de hoje E o desafio da aula de hoje É sobre Neymar Read The Neymar's biography Então vocês vão ler Essa biografia De Neymar Neymar da Silva Santos Jr. Was born On 5 February 19, 92 Em Mogi das Cruzes Então ele nasceu Em 5 de fevereiro De 1992 Em Mogi das Cruzes He is a Brazilian professional Futeboler Who plays As a Ford For League One Club Paris Saint-Germain And the Brazil National Team Então nós já sabemos Que Neymar Ele é um jogador profissional brasileiro E atua como atacante Nesse time Paris Saint-Germain E além disso Na seleção brasileira He is one of the best players in the world Ele é um dos melhores jogadores do mundo Com base Nesse texto Vocês irão então Feel in the core About Neymar's Personal Information Vocês irão preencher Esta tabela Sobre Informações Pessoais De Neymar Relembrando Nós já preenchemos Essa tabela No início da aula Sobre Marta E agora Vocês irão preencher Sobre Neymar Com base Na leitura Do trecho Da sua biografia Full name Nome completo Date of birth Data de nascimento Place of birth Lugar de nascimento Position A posição que ele ocupa no time Current team O nome do time Que ele joga atualmente Number O número da camisa Que não tem no texto Mas eu sei que vocês sabem Ok? So Olha aí Mais um desafio Vamos praticar Da mesma maneira Que nós fizemos Com o trecho Da biografia de Marta Answering about Neymar's biography Vamos responder Essas perguntas Sobre A biografia de Neymar Where is Neymar from? De onde Neymar é? He is from Vocês completam What's his nationality? Qual é a nacionalidade dele? What's his native language? Qual é a língua nativa? É a língua que ele fala Originalmente When was he born? Quando ele nasceu? What sport does he play? Qual esporte ele pratica? Então vocês irão Vencer esse desafio Respondendo Essas perguntas em inglês Com base na leitura Do trecho da biografia de Neymar Ok? Lembra o que eu disse pra vocês? Que lá Nas perguntas que eu fiz A respeito da biografia de Marta Eu destaquei duas palavrinhas E de eu lembra? Vocês se lembram? She Her Eu utilizo os pronomes She Her Quando eu me refiro A pessoas do sexo feminino No caso de Neymar Eu não utilizei She Eu utilizei He Ele E o pronome possessivo Correspondente é His Ok students? She Her Para o feminino He His Para o masculino E chegamos ao final Do nossa aula Nice to see you Foi muito bom estar com vocês I hope see you again Espero ver vocês novamente Na próxima aula Bye Bye